Corinha, agora faz o prazo pra dar uma palavra aqui também Por essa noite feliz Nesse santo lugar Eu marquei um encontro com Deus Seu amor é real Sua paz gozarei Eu marquei um encontro com Deus Eu marquei um encontro com Deus aqui Eu marquei um encontro com Deus aqui Seu amor é real Sua paz gozarei Eu marquei um encontro com Deus Eu marquei um encontro com Deus Eu marquei um encontro com Jesus Fazendo que Deus brilhe Tocassem o coração Amém.